O que é a religião? E esta maneira nem sempre é a melhor, a mais adequada, nem sempre expressa a vontade de Deus. Olha, se você quer saber, conhecer a Deus e compreender a distância que vai entre o caráter, o pensamento de Deus e o que os homens praticam e se expressam através das religiões, examine o evangelho e veja a pessoa de Cristo. A sua grande dificuldade é que você não entende o amor de Deus. Deus se revelou em Cristo. Ele disse assim, e Jesus Cristo disse assim, Ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua vida em favor dos seus amigos. Alguém já te amou dessa maneira? Não, com certeza. Mas veja, foi isso que Deus fez em benefício a sua alma, por amor a você. Você deveria começar a compreensão destas coisas por este princípio maravilhoso que é o amor e reconhecer o amor de Deus pela sua alma. Quando você começar a buscar a Deus, ou compreender a Deus, ou buscar entender a Deus desta maneira, você vai conseguir compreender uma porção de outras coisas que agora estão fora da sua compreensão, filho. Olha, e não entenda estas minhas observações com uma atitude orgulhosa a respeito disso. Porque todos nós vivemos momentos como este que você está vivendo, de incompreensão destas coisas, confusão, não entender, questionar, um bocado de revolta. Todos nós vivenciamos isto no momento, mas há um momento em que nós começamos a entender que, mais que tudo, Deus nos amou e mostrou este amor. A Bíblia diz assim que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Eu não merecia um sacrifício dessa natureza, que o próprio Deus se encarnasse e viesse aqui ensinar o caminho da salvação e ainda fosse à cruz do Calvário, pagar pelos meus pecados e tornar-me justo diante de Deus. Você também não merece, ninguém merece. Mas as Escrituras Sagradas profetizaram isso há mais de 3 mil anos antes de Cristo vir ao mundo. Nos primeiros versos da Bíblia você já encontra a profecia a respeito disso. E depois, quando Cristo encarnou, se cumpriram estas profecias. Filho, abre a sua cabeça, meu amor. Fica frio, tá? Um abraço, um forte abraço para você. Te amo.